No céu noturno do Havaí, um espetáculo luminoso foi flagrado pelo telescópio Subaru. Vamos ver! Um incrível redemoinho luminoso e azul apareceu no céu noturno do Havaí. Ele foi registrado por uma câmera especial anexada ao telescópio Subaru, que está instalado no topo do vulcão Mauna Kea. Nas imagens aceleradas, o fenômeno adota uma forma muito parecida com a de uma galáxia espiral. Mas os pesquisadores explicam que, na verdade, o redemoinho é combustível congelado de um Falcon 9 lançado pela SpaceX, que levou um satélite para a órbita terrestre naquele dia. A aparência espiral tem a ver com o movimento de rotação de um dos estágios do foguete, liberando cristais de combustível enquanto retornava à Terra. Esses espetáculos visuais no céu, causados por foguetes, já foram flagrados em outras ocasiões. Por exemplo, em abril do ano passado, uma espiral cintilante injetada por um Falcon 9 também foi capturada pela câmera do Subaru em um céu um pouco mais claro. Quem aí não assistiu o Exterminador do Futuro? Perdão, o Blockbuster de ficção científica é um dos queridinhos de quem curte tecnologia. E um dos personagens mais marcantes do enredo é o Exterminador, um robô que muda de forma, ora é sólido, ora é quase líquido, para perseguir os heróis. Pois é, não é que a realidade está alcançando a ficção? Cientistas conseguiram criar um pequeno robô que faz a mesma coisa. Vejam só que curioso! No clássico Exterminador do Futuro 2, há uma das cenas mais marcantes dos filmes de ficção científica dos anos 1990. O ciborgue T-1000 escapa das grades simplesmente atravessando elas graças à composição física que possui baseada em líquido metálico. Pois então, um grupo de cientistas criou um material capaz de mudar de forma entre os estados sólido e líquido, a partir de indução de corrente elétrica emitida por um campo magnético externo. Em um dos testes realizados com o material, a cena marcante do filme é de certa forma reproduzida, com um robozinho escapando de uma grade ao se transformar em líquido e depois retomando a forma sólida. Ele é composto de elementos como metal galho com partículas de neomídio, ferro e boro, e recebeu o nome de MPTM, sigla em inglês que remete a material de transição de fase magnetoativa. Outra inspiração para o experimento foi o pepino do mar, que passa de uma criatura macia a dura quando se sente ameaçado. Segundo os criadores, essa capacidade do MPTM permite a ele acessar espaços complexos, o que pode ser particularmente interessante para tecnologias biomédicas. E o Olhar Digital testou o headset de realidade virtual desenvolvido pela Sony, o PlayStation VR 2. Vamos ver agora o conteúdo que o nosso editor Nick Ellis preparou. Vamos lá. Olá, amigos do Olhar Digital. Eu sou o Nick Ellis e eu estou aqui com o PSVR 2, o novo headset VR da Sony. E eu estou aqui na sede do PlayStation, onde eu vim testar ele com esse jogo maravilhoso, Horizon VR Call of the Mountain. Então eu vou testar aqui e vou mostrar para vocês exatamente como é que foi a minha experiência. Vamos lá? Durante o Hands-On, eu joguei a demo completa desse game e adorei minha experiência com o PlayStation VR 2. É possível configurar o jogo para fazer o controle com os gestos do seu corpo ou usando os dois controles de mão, mas eu optei pela primeira opção para testar melhor o headset de realidade virtual. Antes de começar a jogar, é preciso calibrar o PlayStation VR 2 no seu rosto para que a imagem não fique borrada. A próxima etapa é fazer um mapeamento completo do quarto ou da sala na qual você está jogando. Assim, você consegue criar uma área segura no ambiente e evitar acidentes caso você esbarre um sofá, uma mesa ou até mesmo na TV. Como o PlayStation VR 2 conta com câmeras externas, ele consegue enxergar exatamente o que está acontecendo no ambiente ao seu redor, que dá maior segurança para se movimentar à vontade na hora de jogar. Ao chegar perto de um obstáculo, como uma parede, por exemplo, você recebe um alerta sonoro e visual, e assim evita o choque e se mantém seguro. Como eu falei, o headset tem sensores para reconhecer o ambiente e seus movimentos corporais, mas você também usa os dois controles de mão para fazer diferentes ações dentro do jogo. Assim, estamos falando de uma combinação de controles de gesto e controles feitos com o joystick. Dentro do game em si, a experiência é incrível, dando uma sensação de imersão completa no universo de Horizon Call of the Mountain. Durante a demo, você precisa aprender a escalar, armar e atirar com seu arco e flecha, sem ser morto no processo, é claro. Durante o treinamento, você tem várias escaladas e vários alvos que você precisa acertar antes de poder enfrentar seus inimigos de verdade. Mesmo com pouco tempo do jogo, eu confesso que peguei rapidamente o jeito. Já estava atirando, as flechas das costas, mirando e acertando mesmo os alvos mais distantes. Ao terminar a demo do jogo, a minha única sensação foi de que eu queria continuar jogando. A experiência foi bem diferente de um jogo normal, no qual você fica sentado no sofá olhando para uma tela. Aqui, você realmente faz parte do game. Pois é, gente, foi muito incrível essa experiência aqui, uma imersão completa no jogo. Eu realmente não tinha sentido nada parecido antes. E o pessoal da Sony está de parabéns aqui, o pessoal da Playstation, porque a experiência é incrível, assim. E os controles funcionam muito bem, tirar a flecha e atirar com a arco e flecha. Espero que vocês tenham gostado e eu vou jogar mais um pouquinho, né? Porque eu também não sou de ferro. Vamos lá. SUV ou picape, um projeto da Audi, traz embutido um tempero, digamos, Transformer. O resultado é bem bacana. Vamos acompanhar. Este é o elegante e Transformer ActiveSphere, conceito elétrico que acaba de ser revelado pela Audi. Carregando um estilo futurista, o SUV de quatro portas tem, entre os principais destaques, a capacidade de se transformar em picape com um simples toque de um botão. Ele tem um design de teto baixo com rodas grandes, de 22 polegadas, algo que ajuda nesse tipo de diferencial metamórfico. O ActiveSphere é baseado na arquitetura PPE da Audi e usa um sistema de carregamento de 800 volts, tendo um alcance estimado em 600 quilômetros. Dois motores elétricos instalados, um em cada eixo, oferecem 436 cavalos de potência ao conceito, que conta ainda com suspensão a ar adaptável. Por dentro, um dos principais destaques é o recurso, que faz pedais e volante desaparecerem quando o carro é colocado no modo autônomo. O conceito conta ainda com óculos de realidade mista, que mostram dados importantes ao motorista e podem até controlar certas configurações do veículo por meio de gestos e botões virtuais. Essa grande quantidade de tecnologias, porém, não está presente em um modelo de produção. O ActiveSphere é considerado uma espécie de laboratório de testes, onde a marca alemã projeta o que pretende inserir nos próprios veículos no futuro. E a demissão de 12 mil trabalhadores do Google, na semana passada, acompanha uma onda que vem atingindo as big techs em todo o mundo. Mas para um investidor da empresa, mais demissões precisam ser feitas. Um dos acontecimentos no mercado tecnológico que mais chamaram a atenção nos últimos dias foi a demissão em massa de 12 mil funcionários do Google. Ela aconteceu no dia 20 de janeiro, atingindo o equivalente a 6% da força de trabalho da empresa. Os desligamentos foram anunciados pelo CEO da Alphabet, Sandar Pichai, em e-mail enviado aos funcionários. O executivo justificou a medida, dizendo que as muitas contratações feitas nos últimos dois anos, em meio ao grande crescimento do Google, agora estão fora da realidade econômica da empresa. A decisão do gigante de buscas acompanha a onda de demissões nas big techs, mas ainda assim, há quem acredite que mais demissões são necessárias no Google. Estamos falando do investidor Sir Chris Hohn, que detém uma participação de 6 bilhões de dólares da Alphabet. Ele vem pedindo cortes e reduções de salários na empresa, desde novembro do ano passado, pelo menos. Chris Hohn também escreveu uma carta no dia da demissão dos 12 mil trabalhadores, dizendo que Sandar Pichai tomou uma decisão acertada, mas insuficiente. Para o investidor, a empresa tem que demitir mais 28 mil pessoas. Ou seja, se isso ocorrer, o Google poderá alcançar o total de 40 mil demissões. Uma redução de 20% da força de trabalho da empresa. E mais uma má notícia para o Google. Com o avanço da inteligência artificial, a empresa vem ganhando novos e diferentes rivais. Eles prometem bater de frente com o gigante das buscas. A bola da vez se chama Perplexity Ask. Vamos conhecer. A Perplexity Ask é uma nova interface de pesquisas que usa inteligência artificial para trazer respostas ao usuário. Além de prometer mais precisão, a tecnologia se apresenta como capaz de conversar com as pessoas. Na base da Perplexity Ask está o GPT 3.5, que também pertence à OpenAI, criadora do poderoso chat GPT. A interface também se baseia no Bing, motor de pesquisas da Microsoft. Como resultado, a desenvolvedora diz que a interface é capaz de realizar diferentes tipos de buscas, incluindo em arquivos, conversas e documentos presentes no computador e nos dispositivos do usuário. Por exemplo, ao fazer uma pergunta à plataforma, ela procura pela resposta em mais de um lugar e apresenta todas as fontes utilizadas. A Perplexity Ask também pode fazer pesquisas no Twitter, dando como resposta tweets disponíveis para todos, desconsiderando aqueles feitos por perfis privados. A ferramenta também permite fazer perguntas adicionais para complementar as pesquisas. A ideia é permitir ao usuário, de certa forma, conversar com o mecanismo de buscas até conseguir todas as informações que precisa. Será que nós, jornalistas, devemos nos preocupar com o chat GPT? O BuzzFeed, um grande site norte-americano, anunciou que vai usar a ferramenta para criar conteúdo. Vamos ver. O chat GPT é um dos assuntos do momento no mundo da tecnologia. Com essa inteligência artificial, você consegue criar textos com um modelo de linguagem variado, com diversos estilos. Como a gente mostrou aqui no Olhar Digital News, nossa equipe fez até perguntas do Enem e a ferramenta acertou todas. O chat GPT também foi capaz de escrever textos, imitando o estilo de autores renomados da literatura, como Shakespeare e Carlos Drummond de Andrade. Agora, o veículo de mídia digital BuzzFeed fez uma parceria com a criadora do chat GPT, a OpenAI. Com isso, a tecnologia deve desempenhar um papel considerável nas operações editoriais e comerciais de 2023. Segundo o BuzzFeed, o plano inicial é que a ferramenta auxilie também no processo criativo e no aperfeiçoamento do conteúdo da empresa. Enquanto isso, os trabalhadores humanos vão atuar mais com ideias. Como o bom jornalismo pede que a gente sempre ouça o outro lado, fomos perguntar ao chat GPT se ele tinha a intenção de substituir nós, jornalistas. A resposta nos tranquilizou um pouco, abre aspas, fecha aspas. Bom, nós esperamos que o chat GPT esteja falando a verdade. O novo carro que será lançado pela Volkswagen promete entregar muita tecnologia. Além da motorização elétrica, o ar-condicionado inteligente é uma das novidades no modelo. Vamos conhecer. O sedã elétrico da Volkswagen ID.7 deve ter a versão final apresentada no segundo trimestre. O veículo vai chegar primeiro à Europa e à China, com uma missão nada fácil. Ele é o provável sucessor do tradicional Passat. Para superar esse clássico, de nome muito consolidado no mercado, o ID.7 está cheio de tecnologias, a começar pelo motor elétrico. Mas a novidade que mais chamou a atenção é o ar-condicionado inteligente, que dispensa botões físicos. A temperatura da cabine poderá ser alterada de diferentes formas. O ajuste manual é feito abaixo da tela principal. Também é possível usar o comando de voz e até pedir mais ventilação para algum banco específico do carro. O ID.7 será o primeiro modelo da Volkswagen com ar-condicionado, capaz de reagir às condições climáticas do ambiente. Um sensor embutido no para-brisa pode detectar o ângulo da incidência da luz do sol. Se estiver fixo em um dos lados do veículo, o ar-condicionado começará a soprar o ar mais frio para a zona mais quente, mantendo a temperatura confortável. Segundo a montadora, a climatização inteligente, além da comodidade, também é fundamental para economizar energia. E a missão Janus tem um objetivo audacioso. O lançamento de duas espaçonaves em direção a um sistema binário de asteroides. Mas o desafio se mostrou maior do que o previsto anteriormente. Vamos ver os detalhes. A missão Janus da NASA foi projetada para enviar duas espaçonaves para um sistema binário de asteroides de mesmo nome. Ela deveria ter sido lançada entre agosto e outubro do ano passado, junto com a missão Psyche, criada para a exploração de um asteroide rico em metais. Só que Psyche sofreu diversas alterações. E segundo os responsáveis por Janus, No contexto atual, um lançamento em conjunto das missões é inviável para os equipamentos e para todos os trabalhos científicos envolvidos. Diante disso, a equipe se juntou à NASA para buscar outros foguetes com lançamento agendado para o quanto antes e que possam enviar a missão para um alvo diferente. Em particular, um alvo que esteja localizado em algum dos chamados pontos de Lagrange, onde os campos gravitacionais da Lua e do Sol se anulam e cancelam a aceleração centrípeta de um objeto. Se surgir uma carona nesses moldes até 2028, Os pesquisadores tentarão enviar uma ou até mesmo as duas espaçonaves para o asteroide Apophis. Ele possui 370 metros de diâmetro e ficará muito próximo da Terra em abril de 2029. Muitas das cenas que chegam a nós, vindas dos astronautas lá no espaço, mostram o quanto pode ser divertido flutuar e rodopiar pela gravidade zero. Mas essas viagens bem longe da superfície da Terra acabam afetando e muito o corpo humano. Praticamente, todo o organismo de um astronauta sofre nesses ambientes, inclusive na hora de voltar para a Terra. Vamos ver. Você já parou para pensar no que acontece com o corpo de um astronauta em ambientes como a Estação Espacial Internacional, em órbita a mais de 400 quilômetros da superfície terrestre? Estar sob gravidade zero pode até ser divertido, rodopiando para lá, flutuando para cá. Mas depois de alguns dias, os efeitos começam a aparecer no organismo do astronauta, inclusive no paladar. Até o sangue é afetado no espaço, com o astronauta sofrendo uma condição chamada anemia espacial, além de haver queda na pressão arterial. Já a perda de massa muscular também impressiona, chegando a 25% em algumas partes do corpo e exigindo exercícios físicos constantes. Na gravidade zero, os ossos também sofrem ao terem a produção de células desestimulada. Pele, olhos, sistema imunológico, tudo no organismo do astronauta acaba sentindo os efeitos no espaço, inclusive quando ele retorna à Terra, com o corpo sentindo literalmente o peso desse regresso à superfície. Em olhardigital.com.br, você encontra uma matéria especial detalhando os efeitos de estar sob gravidade zero e o que o astronauta enfrenta quando volta. Além de detalhes sobre um experimento realizado pela NASA há alguns anos, com genes idênticos que também são astronautas. E não faltam conceitos de aeronaves elétricas com pouso e decolagem verticais. Elas são chamadas de evitols, mas isso é diferente de um carro voador. Carros voadores são mais parecidos com o que víamos em desenhos animados, como os Jetsons, por exemplo. Mas, paira muitas dúvidas sobre a viabilidade desse tipo de veículo. Apesar das incertezas, tem empresa apostando nos carros voadores. Para já, para o ano que vem. Vamos ver. O desafio tecnológico é grande. Desenvolver carros voadores compactos, seguros, fáceis de pilotar e com potencial para substituir os automóveis que dirigimos atualmente. A empresa americana Dorone Aerospace aposta nesse nicho de mercado desde 2016 e acredita que chegou a hora de começar a revolucionar a mobilidade. O veículo H1, apresentado oficialmente no ano passado, está em pré-venda e chegará primeiro ao Canadá, em uma parceria comercial com a operadora de aeronaves Three Points, que já comprou 25 unidades. As entregas para clientes individuais estão marcadas já para o começo do ano que vem. Segundo a Dorone, o modelo pode ser operado por qualquer pessoa e carregará até 226 quilos. Ele tem espaço para dois ocupantes e vem equipado com dois conjuntos de asas, cada um com um par de hélices próprio. A autonomia é de 96 quilômetros por carga e a aeronave atinge até 225 quilômetros por hora. Bom, se você quiser fugir do trânsito da cidade onde você mora a partir de 2024, vai ter que desembolsar mais de 760 mil reais em uma conversão direta. O carro voador sai por 150 mil dólares. E ele está chegando. Hoje, Marcelo Zurita explica para a gente o conceito do limite de Roche. Quem aí já ouviu falar? Pois é, tem também as forças da maré. Elas são tão poderosas que podem destruir um grande asteroide. Ou até mesmo a Lua. Está no ar o quadro olhar espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Sempre que falamos da passagem de asteroides próximos à Terra, muita gente se pergunta o que faríamos caso algum realmente perigoso viesse em direção ao nosso planeta. Na ficção, é comum vermos missões levando artefatos nucleares para explodir um cometa ou asteroide momentos antes dele atingir a Terra. Nós sabemos que, por diversos motivos, essa não é a melhor forma de evitar o impacto. Até porque, mesmo as nossas mais potentes bombas, talvez não fossem capazes de destruir um grande asteroide. Mas existe uma força capaz de destruir completamente grandes asteroides, cometas e até mesmo a Lua, caso ela invente de se aproximar demais da Terra. A força da gravidade é considerada a mais fraca das forças fundamentais da natureza, mas não podemos subestimá-la. Graças à gravidade, formaram-se todos os planetas, suas luas, todas as estrelas e galáxias do nosso universo. E apesar de ser uma força unicamente atrativa, ela muitas vezes também pode ser destrutiva. Mas, para a gente entender melhor como a gravidade poderia destruir uma Lua inteira, a gente precisa compreender como funciona a força de maré. A força de maré, na verdade, é um efeito secundário da força da gravidade. E podemos observar esse efeito nos oceanos aqui na Terra. Já sabemos que as marés oceânicas são geradas pela influência gravitacional da Lua. Mas, ao contrário do que possa parecer, não é simplesmente que a Lua esteja atraindo nossas águas. Se fosse isso, não haveria maré alta no lado da Terra oposto à Lua. Ocorre que a força da gravidade lunar atua da mesma forma sobre toda a Terra, até mesmo no seu interior e no lado oposto à Lua. Só que a intensidade dessa força é maior para o lado mais próximo e menor para o lado oposto. Além dela agir sobre as águas, ela também age sobre todo o planeta. Como a Terra é um corpo sólido, ela é atraída pela Lua sem sofrer deformações significativas. Então, se considerarmos a força que age sobre o centro do planeta como referência, as forças resultantes em sua superfície são contrárias à gravidade terrestre, ou seja, apontam para o lado de fora dela, no lado mais próximo e também no lado oposto à Lua. Essas forças resultantes esticam os nossos oceanos, provocando as altas da maré, que, devido à rotação do planeta, ocorrem duas vezes por dia. Então, da mesma forma que a gravidade da Lua age sobre o nosso planeta, a gravidade da Terra também age sobre a Lua. Lá, a força de maré é mais intensa do que aqui, mas não o suficiente para esticar o nosso satélite natural. Só que se a Lua estivesse mais próxima, essa força de maré poderia ser tão intensa ao ponto de superar a sua própria gravidade e despedaçá-la completamente. No século XIX, o astrônomo francês Edouard Roche buscava uma teoria para explicar a formação dos anéis de Saturno. Então, ele descreveu um método para calcular a que distância um corpo mantido por sua gravidade se quebraria por ação das forças de maré. Essa distância ficou conhecida como o limite de Roche, e a sua teoria sobre a origem dos anéis de Saturno é a mais aceita até hoje. Segundo ele, Saturno tinha uma lua de gelo que se aproximou demais do planeta gasoso. Ao ultrapassar o limite de Roche, essa lua foi destroçada completamente, gerando incontáveis pequenos fragmentos que seguiram orbitando a uma distância muito próxima e formando o mais magnífico sistema de anéis do sistema solar. E se a Lua se aproximar da Terra? Ela poderia ser destruída formando um sistema de anéis? Sim, mas não alimente grandes esperanças. Isso porque a Lua, na verdade, está se afastando da Terra a cada ano. E para que ela pudesse ser destruída pelas forças de maré, precisaria deixar a sua órbita a 384 mil quilômetros de distância e se aproximar a cerca de 19 mil quilômetros do planeta. Esse é o limite de Roche da Terra para objetos unidos pela gravidade e com a mesma densidade da Lua. O limite de Roche é menor para objetos maciços, como asteroides rochosos, e depende também da densidade do objeto. Quanto mais denso, mais próximo ele deve chegar para ser despedaçado. Então, se um grande asteroide vier em direção à Terra, ele seria destruído pela força de maré assim que ultrapassasse o limite de Roche? Infelizmente, a coisa não é bem assim. Ele até poderia ser destruído dependendo da sua composição e se fizesse uma passagem rasante antes de impactar a Terra. Foi isso que aconteceu com o cometa Schumacher-Lev 9, que atingiu Júpiter em 1992. Em uma passagem anterior, ele ultrapassou o limite de Roche do gigante gasoso e foi destroçado. Alguns meses depois, várias partes do cometa atingiram o planeta. Já se um asteroide vier diretamente na direção da Terra, ele pode até se partir antes, mas não terá tempo suficiente para que esses pedaços se dispersem antes de atingir a superfície. Então, é melhor continuarmos de olho. Bons céus a todos e até a próxima!